Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer um unboxing de 4 pacotes aqui ó, de camisa de time tailandesa, qualidade 1x1, beleza pessoal? Pra você que gosta de camisa, você que quer ter interesse em começar no mercado de camisa, quer ver a qualidade, sei lá o que você quer fazer assiste esse vídeo até o final porque acredito que vai ser bem interessante pra você, que eu vou mostrar certinho pra vocês vou passar algumas informações bem importantes pra vocês agora no início do vídeo, beleza? Eu já trabalho há 3 anos com camisa de time, beleza? E essas camisas aqui são de, eu não tenho certeza agora mas são de 3 fornecedores diferentes de pacote, eu tenho muitos fornecedores, compro bastante camisa então todo dia chega pacote pra mim, eu não tenho certeza certinho dessas daqui que não deu tempo de eu puxar lá certinho como eu sempre faço pra vocês aqui, beleza? Quem conhece sabe que eu sempre trago as informações detalhadas, mas como a gente tá em semana de Black Friday na minha loja tá muito corrido. Enfim, são de 4 fornecedores, nenhum pacote desse foi taxado, tá pessoal? Eu não lembro quantas camisas tem em cada pacote também, vocês vão descobrir aqui junto comigo cada camisa dessa daqui eu pago 10 dólares na média, beleza? A maioria dos meus fornecedores vendem a esse preço de 10 dólares, cada peça lisa, né? Atacada a partir de 4 peças pra sair 10 dólares, beleza? Bem baixo atacado, certo? E 11 dólares sai a partir de 3 peças com frete grátis já esse valor e como eu falei, não fui taxada em nenhum pacote aqui, que tá aqui, beleza? E o que mais de informação que tem pra passar pra vocês? Em questão de dias corridos, quanto tempo chegou? Eu também não conferi certinho, mas tá chegando aqui pra mim, pessoal, entre 12 a 20 dias corridos, tá? Eu sou do interior de São Paulo, aqui de Sorocaba Tá chegando pra mim na média de 12 a 20 dias corridos desde o dia que o fornecedor envia até chegar pra mim É muito difícil de um pacote passar de 20 dias, muito difícil mesmo E quando passa de 20 dias é porque a minha cidade aqui, o Correios, demorou pra entregar Né? Então o Correios aí não é um serviço muito bom, né? Mas infelizmente a gente tem que contar com eles Eu vou mostrar pra vocês certinho aqui, antes que você me pergunte Como faço, Sabrina, pra comprar camisa, pra importar camisa, pra ter acesso a fornecedores? Bom, eu sou produtora e professora do curso Importador Esportivo Onde eu tenho mais de 3 mil alunos já Eu vou estar deixando o site aqui embaixo pra você na descrição desse vídeo Lá dentro do meu site você pode acessar, ver todos os meus alunos lá Todos não, né? Alguns alunos dando depoimento E ver tudo bem detalhado lá, onde eu ensino todo o passo a passo pra você aprender a importar Passo mais de 10 fornecedores E também ensino passo a passo pra você vender através das suas redes sociais E criar uma loja online aí, através das redes sociais, beleza? Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho Qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso Me chama no WhatsApp, tá aqui na descrição desse vídeo também O meu número, você pode entrar lá em contato que a gente vai responder você, beleza? Vamos, chega de blá blá blá, vamos ao que interessa aqui Abrir os pacotinhos aqui, ó Esse pacote aqui é de um das fornecedoras, dos fornecedores Eu não sei qual fornecedor que é, beleza, pessoal? Vamos descobrir aqui qual camisa que tem aqui Que eu normalmente não lembro, tá? Tá uma correria de Black Friday, então vocês já viram como que acontece isso Hum, eu acho que eu tô um pouco na entrada Ó Camisa do Flamengo Não sempre tem camisa do Flamengo, ó Ah, essa daqui, eu acho que essa aqui é uma camisa feminina É pra mim mesmo, eu acho, ó Essa aqui eu peguei pra uso próprio, do Liverpool Muito top essa camisa Depois eu abro uma ou outra pra vocês verem, tá? Ó, uma camisa do Liverpool feminina, tamanho G Do Flamengo aqui, ó, tamanho G, camisa branca, né? A home Essa aqui do Flamengo, tamanho M Beleza? Essa do Flamengo aqui, preta, tamanho M, ó Muito top, né? Essas do Flamengo vende muito Tamanho G Ó, eu moro em São Paulo, o que eu mais vendo é Flamengo, tá, pessoal? Vou abrir mais um pacote aqui Não sei o que tem aqui dentro Vamos dar um olhar Eita nóis Só tem roupa, só tem camisa do Flamengo, praticamente Deixa eu ver aqui É, tudo do Flamengo, ó Esse pacote aqui tem cinco também, tá? Cinco, acredito É, cinco camisas Ó, essa aqui, ó Uma tamanho P Todas elas são pretas desse pacote, ó Tamanho P Essa daqui, tamanho M Beleza? Essa daqui, tamanho G Essa daqui também, tamanho G Essa daqui, tamanho XG Beleza? Próximo pacote Vamos dar umas olhadas aqui Esses dois pacotes aqui, ó, pessoal Eles vieram com a etiqueta diferente Vocês podem ver Porque veio por entrega combinada, tá? Quem importa sabe o que é isso Entrega combinada é um negócio aí que o Aliexpress faz, né? Ó, essa aqui tem variada Ó, essa daqui Eu acho que essa aqui é feminina também Tamanho G, ó Mas não é pra mim Tamanho G Essa do Arsenal é muito bonita, né? Essa amarela eu acho muito bonita Ó, essa aqui do Lacester Acho que essas daqui estão vendidas já Esse pacote Tô me recordando, ó Tamanho G Essa aqui E essa daqui é encomenda mesmo Ó, e mais o Flamengo, né? Taca ali Flamengo aí, ó Os Flamenguistas ficam boidos, ó Tamanho G Essa brilhante aqui é muito top, pessoal Tamanho G Ela também Eu vendo pra caramba dessa aqui também Ó, essa aqui do Bob Marley também já tá vendida Tamanho G, ó Do Ajax, né? Bob Marley aí em homenagem Com as cores do reggae O pessoal gosta muito dessa camisa Ó, próximo pacote aqui Vou abrir esse aqui Eita, nós Ah, tá Agora entendi, ó Tem dois pacotes aqui dentro Que é a entrega combinada, né? Ó, um pacotinho E outro pacote aqui, beleza? Então, no caso Foi cinco pacotes, tá, pessoal? Foi cinco pacotes aqui O One Boss, né? E eu nem sabia Que tinha outro pacote dentro desse Vamos ver, ó Eu acho que esse daqui É menos camisa, né? Fica bem pequenininho Ah, tá, entendi Eu já até sei com quem que é esse fornecedor, ó Meus alunos aí já vão saber, ó Quem que é o fornecedor, ó Fornecedora Ruang, tá? Uma das fornecedoras do curso, ó Ela vende um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Vou dar um atento aqui pra vocês Nesse pacote Ela vende a 12 dólares as camisas Só que ela mandou um chaveiro de brinde O atacado é a partir de 3 Daí ela já é o frete grátis Tem as suas vantagens e desvantagens Por exemplo, a camisa sai um pouco mais cara Porém, o atacado é a partir de 3 peças E vem chaveiro, tá? Eu compro... Ah, Sabrina, mas você tem acesso a 10 dólares? Por que que você compra a Cudi 12? Porque mesmo que eu tenha acesso aos mais baratos Mesmo que seja, tipo, mais compensativo Eu sempre tô pegando com todos os fornecedores do curso Pra ver sempre a qualidade deles O atendimento, tá? Como que tá sendo Pra sempre manter a qualidade dos fornecedores do curso Se alguém dá problema, dor de cabeça É removido do curso, tá? Então os fornecedores são muito bons, ó Chaveirinha aqui é top Beleza? Ó, essa aqui é a tamanhogia do Flamengo branca Aqui nesse unboxing praticamente tudo do Flamengo, né? Ó, mais uma do Flamengo aqui, ó Essa aqui é a tamanhogia do Flamengo E essa do Flamengo aqui, ó Tamanhogia do Flamengo E vamos para o último pacotinho aqui do vídeo Mais do Flamengo, pessoal Eita, nóis Nunca vi tanta camisa do Flamengo assim Vamos lá Ó Essa daqui, deixa eu ver o tamanho dela Tamanho P, ó Essa branca do Flamengo Essa aqui do Flamengo Tamanho M Essa do Flamengo Tamanho M Essa do Flamengo Tamanho G E essa do Flamengo Tamanho XG Vamos abrir aqui, ó Vou abrir uma do Bob Marley Que vocês verem aqui Essa camisa aqui eu acho muito top Beleza? Vamos lá Ó, se vocês perguntem, ó Vem sempre no saquinho Zip Look Com o patrocinador, ó Do time Isso aqui é da Adidas, né? Saquinho aqui, ó Sempre nesse padrão, tá, pessoal? Se alguém oferecer uma camisa pra você Ah, é tailandesa? É Aí o saquinho, ó Aquele saquinho de feira Não acredite que é tailandesa, tá? Porque começa nesses pequenos detalhes Pra você saber se a camisa é tailandesa ou não Porém, né? O tecido, etiquetagem São detalhes Você Só de você bater um olho Você já sabe o que que é Camisa tailandesa Olha essa camisa aqui do Bob Marley Que top 21, 22, beleza? Mostrar aqui mais de pertinho pra vocês, ó Gordadinha aqui, ó Top Bordadinha da Adidas aqui, ó Patrocinador Master Embaixo, ó A gente tem O nome do tecido Aero Weed Isso daqui é um plastiquinho que tá aqui, né? Aqui, ó A gente tem As cores do Reg, né? Aqui, ó Esse daqui é costurado, né? As três linhas da Adidas Aqui esse patrocinador, ó Deixa eu mostrar aqui Esse é um silk, tá? Essa camisa foi apenas 10 dólares, tá, pessoal? Ó Elástico na manga Tá top a camisa, ó Etiqueta Aqui a mesma coisa na manga Só não tem o patrocínio aqui, ó E é isso, ó Praticamente é isso Aqui, ó Tem esse detalhe, beleza? Lindona a camisa do Ajax, né? É isso, tá? Eu não vou abrir todas as camisas Porque são todas iguais, praticamente E eu sempre trago camisas do Flamengo Então é só você rodar aqui no meu canal Que você vai encontrar Vídeo de camisas do Flamengo Com toda a certeza, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Qualquer dúvida em relação ao meu curso Chama lá no WhatsApp Tá aqui na descrição, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo